Aí, vem cá! Foi, mano. Aplode, aplode. É que eu cortei tua vibe. Fodinha, fodinha. A gente vai assistir o jogo junto? Pode ser. Pra acabar o programa, a gente... Vamo. Pô, vai ser do... Pô, que massa! Vendo o Ney, menino Ney. Menino Ney, não me decepciona. Menino Ney, vê se não faz vergonha. Menino Ney, não é botando pressão, mas se não ganhar, Eu vou te embrulhar na porrada. Como é que tu me empata? A Suíça já tem saúde e educação. Verdade. Essa é aquela música que você cantou no outro programa? Não, essa é a outra. Eu tenho várias do Neymar. Mas é sua? Caralho. Sua composição? Minha composição. Pô, que foda. Você tem outra do Neymar? Tenho. Caralho, não vou lembrar agora, mano. Mas tudo bem. Eu tenho aquela que eu... Eu posso cantar de novo aquela que eu mandei aquela vez. Aquela do Neymar é boa. Menino Ney, eu tô puto contigo, não é de hoje. Ou tu pensa que eu esqueci teu cabelinho de miojo caindo toda hora, Chamando equipe médica. Tu não meteu o gol e nós perdemos pra Bélgica. Graças à derrota, o Brasil ficou bolado. Famílias estressadas por causa de Bolsonaro. A paz nacional depende de você. É só tu meter gol pro país desenvolver. Você é super-herói. Você é tipo Superman. Mas a Mary Jane veio quase maloucou teus bens. A sorte é que você não apagou o zap zap. Expôs a porra toda aí pro mundo. Foi um baque no momento que a mina ficou gospel do nada. Jogou um louvor na putaria descarada. Menino Ney, você tem fé também. Amém. Amém. Você é a razão da minha libido. Será que tu joga umas notas nisso, mano? Não tô jogando, não. Calma aí, cara. Mas e gente, viado? O cara só bate em tambor e não soca uma nota. Você é a razão da minha libido. Saudades dos momentos que a gente ainda não viveu. Traz alguma coisa pro meu filho. Meu anel ficou aí. 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 Caralho, como é que começa, mano? Pô, ficou gostoso. Você é a razão da minha libido. Saudades dos... Isso, tá horrível. Tá, não. Tá legal? Pô, tá bonitinho. Caralho, mano. Olha que eu tenho o ouvido. Olha que eu tenho o ouvido obsoleto, hein? Eu sou DJ. Absoluto? Ouvido obsoleto. Porra, tava mais gostosinho, cara. Calma aí, vamos de novo. Vamos lá, vamos lá. Você é a razão da minha libido. Saudades dos momentos que a gente ainda não viveu. Traz alguma coisa pro meu filho. Meu anel ficou aí. Pode entrar e pular em cima de mim. Você é a razão da minha libido. Saudades dos momentos que a gente ainda não viveu. Neymar, vem pro pode pá. Vem. Alguma coisa pro meu filho. Meu anel ficou aí. Pode entrar, pode entrar e pular em cima de mim. Você é a razão da minha libido. Saudades dos momentos que a gente ainda não viveu. Olha essa vibe, mano. Traz alguma coisa pro meu filho. Meu anel ficou aí. Pode entrar e pular em cima de mim. Pode entrar e pular em cima de mim. E de novo pra galera fazer um corte maneiro. Você é a razão da minha libido. Saudades dos momentos que a gente ainda não viveu. Traz alguma coisa pro meu filho. Meu anel ficou aí. Pode entrar e pular em cima de mim. Salve, Neymar. Hoje vamos ganhar. Pô, e dessa tem como perder. Tchau. 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 Obrigado.